Olá, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece, ainda é muito prazer. Meu nome é Luíde e hoje eu vim trazer pra vocês aqui mais uma polêmica. Isso, eu confesso que eu não gosto muito de ficar falando sobre o Big Brother, mas o pessoal falou, não, você não vai reagir sobre aquele assunto lá, não, do Calabreso, do Biladei, do Davi. Eu confesso que eu tive um certo receio de gravar, mas decidi gravar um pouco sobre esse assunto. Na noite de ontem, antes da festa, houve um tumulto ali dentro da casa, eu não vou colocar a imagem aqui porque ele tem direitos autorais, houve um tumulto ali dentro da casa entre o Davi, o Biladei, e tinha mais um Calabreso lá no meio, entendeu? Eles começaram a discutir e o Davi falou, calma Calabreso, isso foi o estopim pra quase rolar agressão ali dentro, meu. O pessoal se peitou, se bateu, se bateu não, porque se tivesse batido tinha havido expulsão. Eles se peitaram ali, um chamando o outro, xingando o outro, entendeu? Fala na minha cara, fala na minha cara, sei lá o quê, seu otário. E começaram a confusão toda. E essa frase, essa frase lá dentro da casa, gerou uma grande polêmica, porque as pessoas lá na casa começaram a levantar uma questão, uma militância, dizendo que Calabreso se tratava de pessoa obesa, de pessoa com uns 200 quilos a mais, entendeu? A Thais Carla, é, a Thais Carla. Achou que tava falando da Thais Carla, a poeta que romantiza a obedidade. Apesar que o Biladei também tá com torresmo ali, que é preciso fazer a cirurgia pra tirar que é torresmo, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Então o Biladei partiu pra cima do Davi, xingando o Davi, brigando, o pessoal colocou o Davi no quarto também, indagando o Davi, o que significava isso aí, entendeu? E o Davi explicou, Calabreso é Calabresa em masculino. Calabresa, Calabreso, é o marido da Calabresa, entendeu? E houve uma polêmica ali, os treinos top que falam, foi o assunto mais comentado durante o dia, foi o Calabreso. E eu vou trazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês que o Biladei, ele foi desonesto ali dentro, velho. Ele foi um cara totalmente desonesto, porque ele sabia o que era Calabreso. Ele sabia. Ele sabia sobre o que ele tava falando, entendeu? Sobre o que criar expressão, sobre o Toninho Tornado lá, que faz as pegadinhas, chama o pessoal de Calabresa, o Carga-Tronco, CNPJ, é, todo mundo sabe, é meme. E eu vou colocar aqui também o Toninho Tornado explicando o significado de Calabreso, entendeu? Mas antes vamos ver aqui o vídeo do MC Biladei. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. O vídeo é esse aqui, ó. Olha, olha, o vídeo é esse aqui, ó. E aí, Mussaré! E aí, Cagatronco! Ó! Ô, Calabreso! 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 Como é que tá o Valês com o Popozudo? E aí, eu prefiro! Acordou esse todos os memes que o Toninho Tornado usa. Tamo junto, Invec Sangalô! Então, pra ele falar isso, com certeza ele sabia que era o meme. E o meme não era relacionado a peso, ao torresmo ali da barriga, nada. Ali não tinha nada relacionado à estética corporal do Biladei, que tá parecendo um geléia do caça-fantasma. É isso aí, tá parecendo um geléia do caça-fantasma. O cara tem dinheiro mesmo. Por que que o cara não tira aquele anão que tá ali na barriga dele? Ali, se tirar aquela pele toda ali, é um anão de um metro e pouco, entendeu? Ali deve ter um anão de 40 quilos. Então, o cara tem que tirar, véi! Aí, o cara foi, pegou isso aí, fez aquela algazarra toda, a casa toda ficar contra o Davi, por nada. Se ele mesmo sabia do que que se tratava o meme, entendeu? Então, o cara foi desonesto. O cara foi um cara totalmente desonesto. Agora, eu vou colocar aqui pra vocês que o vídeo, aonde o Toninho, que faz as pegadinhas, explica o significado de calabreso. Vamos dar uma olhada. O vídeo é esse aqui, ó. Presta atenção. O que que é um jeito carinhoso? São meus bordões, tá? Que eu tiro de feminino pro masculino. Calabresa, calabreso, tá? Delício, né? Delício pro boleto, então, são só com gesto carinhoso. São os bordões que eu uso o quê? Com as minhas pegadinhas, entendeu? Então, ó, tamo junto, misturado aí. E, ó, Delício, calabreso, borboleto, tata verneto, nós que tá. Então, e o Bilade, ele sabia desses memes. Tanto que no vídeo que eu mostrei, ele falou, falou, algumas expressões, falou calabreso, repetiu calabreso. Então, se ele sabia pra quê? Eu acho que é maldade, velho. É maldade o que as pessoas estão fazendo ali dentro. Mas parece que os participantes ali nunca assistiram Big Brother, não, velho. Olha, todas as pessoas que foram perseguidas, todas as pessoas que eles deram muita ênfase nela, foram, foram, acabaram sendo campeãs, entendeu? Então, é isso, o pessoal, quanto mais o pessoal se levanta ali contra o cara, mais o público aqui fora abraça o cara, entendeu? O cara tá certo, o cara tá errado? Não sei, talvez ele pode tá errado em alguns momentos. Mas as pessoas, é, começam a bater, começam a xingar, começam a levantar a Vanessa Camargo, Yasmin Brunet contra o cara, entendeu? Aí começa tudo aí, aí o pessoal acha que, tipo assim, que é uma perseguição e acaba entregando o prêmio na mão do cara, entendeu? Então, deixa nos comentários o que você acha, o que você pensa, se você concorda com o que eu falei aqui, se você não discorda. Então, é isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like e compartilha nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. É nós, tamo junto! Ah!